A minha mãe tem tatuagem e eu não tenho. Mas ela não deixou de fazer isso. Eu tô brincando, minha mãe não tem. A gente tem, tá cheio de tatuagem. Você também tá cheio de tatuagem. Eu tenho três, quero fazer mais. A minha mãe ficou uma semana, sei lá, na minha cara quando eu fiz tatuagem. Eu fiz escondido. Mas, ó, não vou fazer tatuagem. Não fiz até agora, vou fazer com você. Ó, por falar em promoção, essa pra mim é a melhor promoção de todas. É. Quem quer almoçar com o George Clooney e a esposa dele na mansão do casal na Itália com o almoço? Sendo servido pelo próprio George Clooney. A gente tem um garçom maluco aqui. Lá é o George Clooney servindo. Oh, inveja. Isso é possível, Fabiola? É possível, é possível sim. Eles lançaram essa promoção. Mas isso aqui é assim, ó, não é de graça, não. Como? A Tina Roma é o que vai contar pra gente. Sério? Ih, achei que era muito fácil, agora tá difícil. Que tal passar uma tarde agradável na companhia de George e a Malclone? O casal está oferecendo um encontro na mansão deles na Itália. A novidade foi apresentada neste vídeo divertidíssimo. Oi, eu sou George Clooney e eu... Imagine você e a Mal com o vinho na mão discutindo assuntos da atualidade enquanto o marido serve o almoço. Ela é uma das pessoas mais inteligentes. Eu fui eleito duas vezes o homem mais sexy brinca ao ator. Quem estiver interessado, basta se inscrever no sorteio. Mas antes terá que fazer uma doação na fundação de Clooney através de um site na internet. Donate e nós esperamos que nos vemos em breve. Meu Deus do céu! Olha aí, minha gente, o George Clooney, essa promoção eu gostaria, ir lá pra Itália. Eu tô falando! Eu queria trocar uma ideia com o George Clooney. Eu não aguento como, é maravilhoso. Fala porque nós somos parecidos, eu não acredito. Eu refundo isso. Não, não, você parece, você parece. Já falei que você parece? Você não fala grosso, não é? Repirou!